Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro da 4Riff e hoje chegou esse pacote, mais um pacote aqui do Aliexpress, pelo rastreio aqui que eu dei uma olhadinha, provavelmente seja uma bomba de recalque. Então, eu vim aqui só fazer o mesmo estilo do outro vídeo, que o pessoal tem um pouco de dúvida e tal, de como que vem, se chega, se não chega, essa aqui eu acho que vai fazer uns 30 dias a data da compra, então é relativamente até rápido, as coisas estão chegando um pouco mais rápido do que o normal. Demorou mais do que os outros itens aqui, né, mas chegou também. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, sem muita enrolação. Tá aí pessoal, realmente é a bomba de recalque, ela vem assim, né, só fiz abrir aqui rapidinho. A embalada não tem muito isopor, nem nada aqui pra segurar não, mas ela tá bem encaixada no balanço, não, a bomba em si não balança muito, né, só esses adaptadores dela, né. Mas esse aqui é um plástico, né, e é bem... um plástico bem grosso, ó. Então, tranquilo. Então, precisei dar um cortezinho no vídeo, mas... É, vou tirar ela aqui da caixa e mostrar pra vocês o que que veio. Pronto pessoal, aqui é o que veio, tá, na embalagem da bomba, não tem mais nada. Controladora, vamos começar por aqui, controladora, tá. É, aqui é a disque wi-fi, né, deve ter um aplicativo pra usar e tal. Mas eu não, as especificações... Tá em chinês, tá em chinês, né. Aqui é só a referência da bomba, né. É, jdp3500q. Esse q é por conta dessa controladora, eu acho. Mas tem a senha dessa controladora, né. Só a 3500. Eu ainda vou testar ela, ver se vai funcionar direitinho. Mas essa questão de ser wi-fi, pra mim, não... Acredito que não vai fazer tanta diferença, não. Se você quiser pagar um pouquinho menos, e não ter esse... Esse wi-fi, né. Ela vai vir com controladora normal, mas sem o... Sem essa função wi-fi, acredito. Tenho que dar uma olhada depois. O adaptador. Eles mandam, né, você pede lá. A fontezinha. É uma fontinha, não sei se vai dar pra ver. Acho que não dá pra ver, não, velho. Não vai faltar, né. Pera aí, deixa eu ver. Aí, focou. Pronto, dá pra vocês verem, né. A fonte, essas especificações, tá aí. Isso aqui, acho que são as borrachinhas do pé. Duas... Duas borrachas. Quase um plástico, mas é uma borracha. Acredito que seja uma borracha. Mas é quase um plástico. É quase um plástico, mas ainda é malhável. Vendação, né. Acredito que vá aqui. Ou lá, né, nos adaptadores. Vem o três. Três tamanhos diferentes. Adaptadores não, mas não sei dizer qual o tamanho de cada um, velho. Porque... Não sei dizer, mas tá aqui. Vem três diferentes, né. Você não consegue colocar três tipos de espessuras de cano aqui, diferente. Vai aqui em cima, né. Vê aqui. Você encaixa a mangueira e vai pro quarto. Vê o três aqui, pra você usar o melhor aí que ele encaixa. E essa proteção aqui. Vai aqui na parte da frente, né, da bomba. Cachorra, cachorro, cachorro. Enfim, vai aqui na frente. Vê aqui assim. Só com a mão é complicado, bicho. Enfim, vai aqui na frente. Depois eu... Coloco uma foto dela aí. É... Montada, né. Cara, assim... A princípio, eu acho que é bem construído. É... O plástico e tal. É... Ah, já vem aqui embaixo. Não tinha visto. Faleu. Já viu uma borracha, então. Cada um deles já deve ver uma borracha. Essas duas aqui devem estar meio que de reserva, né. Beleza. Aqui... Deixa eu mostrar as especificações dela. Se já dá pra ver, vai dar. JADP 3500, né. Pera aí, deixa eu... Vou dar uma foto aqui, velho. 3500 litros hora. 30 watts ali de... Gato de energia, né. E a coluna d'água ali, 3 metros por meio, acredito. Pesada, tá. É pesadinha. Não é tão grande. Ela não é tão grande. É pequena. Relativamente pequena. E é pesadinha. Bem construído. Um vermelho quase de vinho. Aqui no vídeo, pra mim, tá parecendo um vermelho mais claro, né. Mas aqui, pessoalmente, ela tem uma tonalidade quase de vinho. Mas gostei. Bem acabado. Não tem... Tem nada a reclamar, não. Pelo menos de... Construção, né. É... No final do vídeo, eu vou... Colocar pra vocês aí o site onde eu comprei. E... Preço e essas coisas, tá. Já vai aí. Tá aí, pessoal. O valor que eu paguei na bomba. É... Do frete também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da compra aí do AliExpress, ok? E... Assim que chegar outros produtos, eu faço outro... Outro vídeo aí pra mostrar pra vocês. Valeu. Tchau.